Veja bem, eu acho que a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. Eu vi um barulho danado por causa daquilo. Você conhece a legislação eleitoral assim como eu. O que não se pode na legislação eleitoral? Candidato pedir voto. Se você declarar o seu voto, você é um jornalista. Se qualquer um que está nos ouvindo declarar o seu voto, em mim, no Ricardo Nunes ou em qualquer outro, isso não é crime eleitoral. E nenhum candidato pode responder por isso. Se fizer isso num evento público oficial de governo, isso é uso da máquina pública. Ali era um evento das centrais sindicais. Não era um evento oficial do governo. O presidente Lula estava lá como convidado das centrais sindicais. Não era uma inauguração. Não era um evento no Palácio do Planalto. Não era nada disso. Eu vi um barulho danado por aqui. Foi organizado com bloqueios pela prefeitura de São Paulo. Como todo evento público, como a Parada Gay ou a Marcha para Jesus. O papel da prefeitura fazer bloqueios não significa que o evento é um evento oficial. Aquele era um evento das centrais sindicais. Mas vamos deixar as minúcias de lado. O que me estranha muito, Megalha, é o seguinte. Eu vi um barulho danado a respeito disso, mas eu não vi esse mesmo barulho. E não vejo diariamente quando o prefeito Ricardo Luiz faz até inauguração de placa. Inauguração de 200 metros de asfalto. Ele faz um evento lá e fala mal de mim. Me ataca. Promove a candidatura dele em eventos oficiais da prefeitura de São Paulo com dinheiro público. Mas ele pode falar mal do senhor, ele pode atacá-lo, ele pode até promover a candidatura, contanto que não peça votos. Não pode, não pode. O uso de máquina pública em evento oficial para atacar adversário e para promover a sua própria candidatura é crime eleitoral. E para que fique bem claro, a gente critica bastante o prefeito pelo uso da máquina pública quando coloca, por exemplo, uma faixa de agradecimento a ele e a determinado vereador por causa de supostas melhorias num bairro. A gente está fiscalizando todo mundo aqui. Mas aquilo que foi cometido no palco do 1º de maio foi um delito eleitoral pelo presidente. Essa é a sua opinião? Você pode ter? É a opinião de quem entende de lei eleitoral. É a sua opinião. Existem várias pessoas que entendem de lei eleitoral. Não vamos ser arrogantes, Megali, de achar que quem não concorda com você é porque não entende. Existem várias pessoas que entendem de legislação eleitoral e que têm uma opinião contrária à sua. Acho que temos que respeitá-las e vamos deixar a justiça resolver essa situação. Está transitando e tal. O que eu queria chamar a atenção é simplesmente o seguinte de que não se pode ter dois pesos, duas medidas. Nós temos um prefeito que está usando a máquina pública de maneira ostensiva e escancarada como poucas vezes foi feito na história dessa cidade para promover a própria candidatura, para fazer ataques inclusive com fake news aos adversários, a mim em particular. E eu acho que isso deveria no mínimo ter a mesma atenção do que o presidente, no ato das centrais sindicais, fazer a declaração de voto dele. E aí